Nós tivemos uma redução em termos comparativos à frota e à média diária de 9%. Isso a gente vê como positivo, foi um número bastante positivo, considerado pela Polícia Rodoviária Federal, mas que ainda consideramos que o número de mortes ainda é alto que ocorrem nesses feriados e a Polícia está trabalhando para cada ano reduzir mais esses índices. O pessoal ainda insiste em beber e dirigir isto? Infelizmente, a gente percebe que ainda existe essa questão de beber e dirigir, mas a gente já percebe um aumento na conscientização do cidadão. A gente tem aumentado cada vez mais o número de testes realizados e o número de autuações e prisões tem caído, mas infelizmente também ainda é alto o número de pessoas que bebem e dirigem seus veículos. Inspetor, quais são as principais causas de acidente durante esse feriado? As principais causas de acidentes graves nas rodovias federais estão relacionadas à ultrapassagem e ao excesso de velocidade. Esses dois fatores somados resultaram em quase metade das mortes nas rodovias federais. A ultrapassagem ocasiona um tipo de acidente mais grave, que é a colisão frontal, onde dois veículos batem de frente. E esse foi o principal causa de mortes nas rodovias federais. Como a polícia rodoviária fiscalizou esse excesso de velocidade e ultrapassagem indevida? A velocidade, nós ampliamos o número de radares e fizemos a aquisição de equipamentos de última geração, que facilitam e agilizam muito a fiscalização. E a ultrapassagem, nós trabalhamos com duas técnicas. Uma, as viaturas circulando ao longo das rodovias, onde a gente registra mais esse tipo de infração, e usamos as aeronaves, que ficavam observando algum condutor trazendo risco aos demais usuários das rodovias. A aeronave descia mais para mostrar ao cidadão que estava sendo fiscalizado e avisava a viatura mais próxima, que abordava o veículo e fazia as autuações devidas. São anos de campanha, de pedidos aí para que o motorista seja mais consciente. O que o motorista já aprendeu depois desse tempo todo? A gente, a Polícia Rodoviária Federal, verifica que já há uma melhora na conscientização do cidadão. Há uma melhora no comportamento, mais pessoas estão respeitando a legislação de trânsito, mais pessoas estão dirigindo de forma prudente. Mas alguns poucos ainda continuam dirigindo de forma arriscada e trazendo insegurança aos demais usuários das rodovias. Agora, para evitar o acidente, é preciso que todo mundo mande na linha, né? Sim, para evitar o acidente é necessário que todos os cidadãos, eles sejam conscientes dos seus deveres de dirigir de forma correta. E não só isso, que eles sejam conscientes de que eles estão transportando a vida dele e a vida de seus familiares e ter o respeito com a vida de terceiros que estão transitando nas rodovias. Aumentou o número de testes de bafômetro que deu positivo agora nesse feriado? Não, o que deu positivo caiu. Nós aumentamos o número de testes, mas o positivo está cada vez menor. Então, a gente precisa realizar cada vez mais testes para inibir que o cidadão, ele transite alcoolizado. E a gente percebe que há uma mudança no comportamento. Cada vez menos pessoas são flagradas e presas. Mas, mesmo assim, ainda consideramos alto o número de pessoas que ainda conduzem alcoolizados.